é interessante como tem os segredos que é muito pequeno mas se você não pegar os detalhes você não toca violão eu quero deixar para você aqui uma aula muito top tá imagine que você aprende um tom e você consegue tocar todas as músicas que você quer na sua vida isso pode acontecer agora isso é o seguinte se você pega esse tom maior você vai tocar música maiores mas tem como você pegar um outro tom menor e daí você sabe um tom maior e um tom menor aí você toca o que você quiser tá na descrição você pode achar o meu contato para comprar cursos em vídeo e pasta de música cifradas com vídeo de batida tá bom olha bem eu vou fazer o seguinte eu vou explicar para vocês aqui vou colocar o braço mais perto aqui é algo que você já conhece já ouviu falar se você inicia aqui pelo dó você diz o tom que eu vou pegar é o dó mas vocês poxa o dó tem pestana não existe tom que não vai ter pestana todo tom você vai encontrar pestana então é melhor aprender do que arrudiar eles não vai ter como tocar sem eles então você tem um dó aqui ó né um dó normal que você faz mas se você não quiser fazer o fá com pestana você faz ele aqui embaixo ó tem o dó você só desce aqui faz o fá é claro que esse fá é com maior o fá natural é aqui mesmo tá então você tem aqui ó com esse acorde aqui ó 1 2 3 4 5 6 vamos colocar aqui o sétimo que é o si diminuto e com esses acordes aqui você consegue tocar milhares e milhares milhares e milhares e milhares de música entendeu com esse acorde as músicas que você gosta se for música simples não foi mpb outras coisas assim você vai tocar vai tocar aqui música brega sertanejos tudo que você quiser aqui tá então veja você aprendeu isso aí você diz rique mas pra isso eu teria que saber uma batida bom se você sabe isso aqui esse segredo com isso aqui que eu te mostrei né você vai conseguir tocar esse essa quantidade de música então veja aqui nessa parte você só tem que saber fazer o seguinte esse teu dedo aqui indicador descer e descer esse polegar duas vezes você vai fazer esse movimento duas vezes olha tá vendo com essa batidinha que essa daqui ó você vai tocar música lenta vai ter sertanejo em pop rock música brega em pop rock vai ter romântica em pop rock aí se você sabe essa você tem que saber mais uma pra tocar outros milhares de música que é como essa outra assim ó o indicador sobe e desce e desce duas vezes olha e o outro que você tem que saber tá vendo ó indicador desce o indicador desce dez polegar agora sobe desce dez dois polegar se você aprender o que eu tô passando pra você aqui só esse vídeo se você aprender só o que tem nesse vídeo eu garanto pra você uma coisa você já vai tocar milhares de canções agora eu preciso fazer um outro vídeo com um tom menor explicando isso pra vocês também o que que eu vou pedir eu vou pedir que você se inscreva nesse canal que você deixe o teu like que você compartilhe esse vídeo é isso aí abraço vamos lá